E aí galera, chefe novamente na área, a gente vem com mais uma partida das finais do Escape Game Masters Entre os jogadores, o Argentino Nikov contra Dauti, no placar agregado, 1x0 para o Argentino Nikov E no primeiro mapa, venceu o seu adversário Jogam agora no mapa de Berberes, o Argentino Nikov contra Dauti, que joga com a civilização dos indianos Neste mapa que faz uma releitura, muito estilo de oásis, só que olhem só que fato curioso desse mapa Saiu meio bugado, apenas uma parte de madeira, galera, isso vai pegar fogo neste game Civilização azul de Berberes contra a civilização dos indianos Então, briga boa galera, resta o Dauti, tentar recuperar-se da primeira parte da derrota Contra o Argentino Nikov, que lidera por 1x0 Num total de melhor de 5 games nesse torneio Chamado de Escape Game Masters 2ª edição Vamos conferir como que vai funcionar, galera Jogo difícil, jogo tenso Quem basicamente o pack pode tentar fazer torres para dificultar a vida do jogador adversário Inclusive o Dauti já começa ali a fazer a sua retirada de recursos Para tentar, galera, fazer logicamente ali talvez até um avanço com torres contra o argentino Nikov O mapa extremamente caótico aqui Bugado para os dois adversários Já começa ali a fazer a puxada, como vocês podem ir conferindo ali Top 14 para ele Vamos conferindo como que vai funcionando aqui Todo o esquema econômico do jogador da Sérvia O campeão leva um total de 1250 dólares O segundo colocado leva 700 dólares É uma boa premiação em dinheiro, pessoal A gente vai aqui conferindo como é que vai funcionando até o momento Ali, pop, por enquanto 18 para ele Ele continua ali fazendo agora mais uma coleta ali de madeira O argentino Nikov não fez ali a identificação de mapa Impressionante Vamos analisar qual que vai ser a estratégia adotada pelos dois players Parece que o Dauti vai clicar com pop menor Ali o Nikov já está ligado nos Paranauê Já começa a fazer muros Pessoal, interessante ali agora A postura do jogador argentino Nikov O Dauti já começa então a fazer um jogo normal Já era fazer ali aquela jogada tão sonhada de torres naquele setor Mas vamos conferindo por enquanto A civilização dos indianos tem bonificação na parte de villagers mais baratas E outras bonificações na parte de camelos E também outras, como a gente confere na árvore deles aqui Tendo que tem lógica, pessoal Eles tem camereiros mais baratos Pescas mais baratas Que trabalham mais rápidos Entre outras bonificações Nas eras seguintes do game Já a civilização dos bérberes Parte de cavalaria mais barata Vai com pop 26 o jogador Dauti Já fazendo seu clique Apesar que ele pode atrapalhar aqui com uma torre Mas não vai coletando pedra Nenhum dos dois players Basicamente a briga é para buscar justamente as relíquias No meio do mapa Que a gente vai cumprindo agora Por enquanto o avanço Vamos analisando aqui na visão do jogador lendário Da Sérvia ao jogador Dauti As relíquias ali estão mais na parte da direita Mais fáceis de acessar Pela base do jogador Dauti Vai fazendo aqui já a economia A gente pode ver ali a economia extra Que vai tendo o jogador Dauti Em função, pessoal Da sobra de food Por parte do jogador Dauti Dauti De anos tem todo o esquema mais barato Tem custo de views Então isso facilita bastante a parte econômica Lá já foi agora Inclusive o Dauti ele fez uma paliçade Para tentar deixar ali, galera, evitar Pode acontecer de alguém fazer monkeys Para tentar fazer conversões ali naquele setor Muito normal que isso vá acontecer Vamos analisar aqui qual que vai ser a postura estratégica Vai ligar ali um castelão, galera Não quer nem saber O Unicob vai ser agressivo E vai ligar um castelo para cima do Dauti Vamos conferir Vamos fazer aqui o fechamento Vai com 14, 15 minutos cravados O jogador Dauti Para a próxima parte do game Resta ali aos Berberes fazer o cameleiro Como a gente vai conferir Do castelo para ele ali O cameleiro arqueiro O Dauti já vai ali agora Tendo problemas ali Contra o seu adversário Que vai largar um castelão Como eu comentava O Dauti vai Tem que fazer um jogo aqui, pessoal Mais estratégico Olha ali a preocupação Contra o seu adversário Já começa a amurar aqui Meio rápido Para evitar dor de cabeça para ele Então agora é no up É na jogada estratégica Vai logicamente avançar Para atacar aquele setor O jogador adversário Nicobi, galera Vamos conferir São 39 de pop Para ele Continua aqui fazendo toda evolução Vai puxando aqui para fora da base Vai pegando mais pedra Como pode Aqui o Dauti Tem problemas ali Talpando também Vamos conferindo Vamos conferindo aqui Os cameleiros Vão sair Tem acesso ali agora também A mais coleta de pedra Naquele setor O Dauti tem que focar ali Para um jogo econômico Nessa partida Perigosa para ele Ele tem que ganhar Essa para forçar Senão ele vai ficar Contra 2x0 Vai dificultar A sua evolução Nas finais Deste torneio Já começam a sair aqui Os cameleiros Arqueiros Por parte Do jogador Nicobi Já começa a fazer aqui Agora também Os Monks Já começa a fazer aqui O Nagro de Cerco Várias Situações aqui Para ele se defender Contra o seu jogador Adversário Tem ali agora Também uma das Likias em mãos Logicamente que o Dauti Tem uma economia Mais forte Até o momento Ele vai Ter que se Virar aqui pessoal Contra as unidades Do seu adversário Vamos cumprir Ele vai ligar uma torre E dirigir aqui O jogador Adversário O Dauti Só vai restar Ele fazer um castelo Recuado Ele vai pegando pedra Com esse intuito Vai pegando ali Muita coisa Já Atacando forte O jogador Adversário Vamos cumprir Economia do argentino É lógico Que é uma economia Mais compacta Faz somente ali Parte militar Que é o que mais Interessa nesse momento Até essa altura Da partida Vem que agora O castelo Do jogador Dauti Lembrando muito Mais um game Entre Bat e Dauti Ele sofrendo Aquele game Olha a situação Aqui agora Vai ligar o castelo No limite Aqui o Dauti Galera São 5 onagros De cerco Para o seu adversário Vai conseguir ali Logicamente ainda Pressionar O Dauti Naquele outro Setor Vai puxando aqui Para fora Uma dificuldade Enorme aqui pessoal Para o Dauti Jogar Neste game Ele perdeu Dois centros Vem agora Com mais Uma puxada Ali naquele setor Vamos conferir Se o Dauti Vai tendo Que A tentar Alguma conversão Não Vamos conferir Se o Indianos Tem o Redemption Galera Para conversões Tem o Redemption Ele pode Ele pode Ele pode Tentar Fazer Conversões Da Zona Agros Então Ele tem Cuidado Ali Já vai Para o Imperial O jogador Dauti Com dificuldade Ele vai Para a Era Imperial Primeiro Que o jogador Adversário Nikov Os dois vão Na mesma Vibe Pop Muito parecida Impressionante Ali O desempenho Galera Dos dois players Nesse mapa Chamada de Esconderijo Perdeu ali Como a gente conferiu Uma das Mangoneus O jogador Adversário Vamos conferir O Dauti Que fez todo O esquema Defensivo Para fora Da base Está se antecipando Ali Priorizando Um jogo Econômico Contra o jogador Adversário Nikov Vai também Desenvolvendo Economia Para fora Ele vai Focar na Imperial Que é o que interessa Galera O jogo Pesado Para os dois Players Nível Altíssimo Dos dois Jogadores Na parte Tática Neste mapa Muito dinâmico A gente confere Que agora O Dauti Vamos conferir O que ele vai Prontar Na parte Estratégica Ele deve partir Para atiradores Imagino eu Ou algo do gênero Ele vai fazendo Aqui mais centros Da cidade Vai para a Imperial Vai agora Aqui com o segundo Castelo O jogador Ali Da civilização Dos indianos Vamos conferir Ele vai ter que Logicamente Botar todo mundo Ali para trabalhar Para segurar A galera Aquele castelo Contra O jogador Nikov São duas Trebuchets Vamos ver Quem saca Primeiro aqui As trebuchets Só tem Logicamente Um castelo O jogador Dauti Vai ter Dois Ele vai ter Vantagem Aqui galera Nas trebs Ele vai Largar mais Trebs Contra seu O jogador Nikov Nikov Olha só O Dauti Vai soltar Vai soltar Vai soltar Arqueiro Ali para trás Ele tem que Segurar A economia Muita força Militar Por parte Do argentino Nikov Vai O panda Conscription Vai Restar o Dauti Trabalhar Com unidades Recuadas Ele tem A preocupação Ele murou Todo o mapa Ele vai Tentar Trabalhar A economia Ele se Expandiu Por todas As laterais Ele tem Uma economia Mais abrangente Que é a do jogador Argentino Nikov Mas ele consegue Ainda Segurar E brigar Vamos conferir O jogador Dauti Fazendo O up De balisteiro Que seria o up De arbaleste Ele tem ali Canhões E atiradores Para responder Contra o seu Adversário 123 de pop Olha a situação Ainda Difícil Por parte do jogador Dauti Ele tem que fazer Ainda agora Toda A reversão Para cima do seu Adversário Brigando ali Perdendo Algumas unidades Mas ele taca A unidade 7 Que é as unidades Dos arbalestes Para reverter Mata com facilidade As unidades De atiradores Canhões O jogador Dauti Ele vai fazer agora Também os cameleiros A gente vai vendo aqui A gente sabe Que a civilização Dos indianos É uma das mais fortes No age Foi para os dois Na imperial É uma belíssima Civilização A civilização Dos indianos Mesmo não tendo cavalo Ela compensa Com camelos Muito bem A gente vai Compreendo aqui agora Mais ataques Como que a gente vai Analisando aqui Os ataques Por parte Do jogador ali Dauti Vai soltando aqui Mais outras unidades Aqui pessoal Neste setor avançado Para ele 153 de pop Vai retomando aqui O gold Não tem um castelo Mas ele tem O que ele precisa Vamos conferir Se o seu adversário Vai por enquanto Fazendo uma movimentação Full scheme Full canhões Então ali galera O Dauti Tentando forçar Então por enquanto O empate Na série A situação ali Dos dois players Vai fazendo aqui agora O cameleiro pesado Que é o primeiro Up de camelos Depois ele vai buscar O segundo up Que é o up do cameleiro Imperial Exclusivo Dos indianos Vai upando também Agora o Dauti Bloodlines Para ter mais HP Nos seus cavalos Gerais De linha de cavalaria A gente vai vendo aqui Agora os cameleiros ali Já saindo Muitos arcos Muitos canhões Mais forte Aqui galera O Dauti Tentando fazer A reversão Perigosa Contra o jogador O adversário Vai tirando aqui Algumas unidades De construções Por parte Do argentino Nikov Muito forte A civilização dos indianos Tem ainda Tem atiradores Tem ainda Russars Tem ali Champions Tem arbalestes Tem o elefante Arqueiro Tem canhões Tem bastante coisa Tem ainda Hans também Vamos conferir Agora essa briga Entre as duas Civilizações 180 de pop Conseguiu ali Administrar bem O ataque do jogador Adversário Não tem ainda Nas laterais O combate Já ficou Logo no começo Do game Que seria Pelo meio do mapa 47 minutos Continua fazendo Agora o Dauti O avanço E mais um castelo Tem ali os skirmes Tá tentando aqui Fazer ainda Os ups Como a gente vai conferir Ele vai guardando aqui Pra esconder do seu adversário A sua parte militar Alguns skirmes aqui Por parte do Dauti Ele vai ganhando o castelo Não sei se foi um bom negócio Largar esse castelo avançado Não foi um bom negócio Na minha opinião O Dauti Largar esse castelo avançado Com visão fácil Pra conseguir Ser atacado Agora ele vai aqui Com força A ousadia Tentando manter ali A parte militar Muito equilibrado Esse combate Dos dois players Os dois perdem Muito arma Aqui nesse combate O Dauti Tentando mostrar força Aqui Militar Tentando se controlar Lá com o castelo Esse setor Pontuação Praticamente equilibrada Segundo o castelo ali Tentando derrubar o Dauti Do jogador adversário Nikovi Tentando retirar Aqui alguns outros setores Da economia importante Por parte do argentino Que tem uma economia Muito forte Tem agora Russardi Também dos berberes Lá O Dauti Na raça Vai tentando manter Aqui o pessoal No seu estilo Sempre com muita raça Pra cima dos seus adversários Nas reversões Que só ele faz Galera Ele é um dos únicos Que trabalha com reversões Nesse estilo O Dauti Sempre muito aguerrido Agora lá O que acontece Ataque nas laterais Pra buscar economia Com russars Por parte dos berberes Galera Começa aí os russars Lá embaixo Tentando fazer uma reversão Do outro lado O Dauti ainda Não fez o cabaneiro imperial Agora já tem o cabaneiro imperial Saindo por parte do Dauti 9 mais 2 de ataque Começa a fazer invasão Na economia Do seu adversário O jogador Da civilização Dos indianos Vamos aqui conferir Cai mais uma unidade Ali ainda De castelo Do seu adversário Olha a quantidade O Dauti Que agora Tá tentando fazer Castelo defensivo Vai ter que largar Alguns caminheiros Imperiais ali Como ele vai fazendo Ele vai ganhando estrutura Pra cima do argentino Nikov Que tem mais Outros castelos Full skirm Aqui agora Pra cima da economia Do jogador Nikov Vai espalhando Por tudo que pode Aqui O jogador Dauti Buscando empatar Série Galera por enquanto Não tem ali Muita eficácia No seu ataque O jogador Nikov Vamos aqui Cumprindo agora Algumas unidades Mais aqui Pra esquerda Vai tentar tirar Todo o sistema Do seu adversário De monestério Ali de gold extra Vai tentar tirar Também ali O centro da cidade Vamos aqui Cumprindo agora O ataque Como eu comentava Indianos tem mais Mão na roda Na imperial Galera É mais forte Lá em cima agora Algumas unidades De ataque Pro jogador Nikov Mas o volume Do Dauti É muito bom A gente vai aqui Cumprindo novos Estábulos por parte dele Uma briga Muito equilibrada Aqui nesse setor Tem uma economia No limite Aqui o Dauti Ele tem que ter cuidado Que agora Tendrei a tentar Fazer um muro Aqui adicional Não tem ainda Por enquanto Seu adversário Tem mais relíquias Na verdade Ele só tem agora Deve ter duas relíquias Vai aqui Avançando no meio O jogador Nikov Não desiste Ele é um jogador Pesado Difícil de ser vencido O argentino Nikov Aqui a gente vai Cumprindo agora Novas unidades Ele vai tentando Espalhar ali Nas fazendas Do seu adversário Os slides Do jogador Dauti Vai avançando Com cautela Por baixo Da base Do jogador Nikov As suas construções Ele vem com mais Um castelo avançado Tentando pegar Aqueles canhões Do seu adversário Tentando paralisar Galera Mais esse setor Outro centro econômico Views Views Por parte do Nikov Mais kills Por parte do Dauti Melhor economia Variada Maior para o Dauti Então é isso aí Que eu sei se você gostou do vídeo Comentem Deem like Até a próxima Tchau 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 Tchau